Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a nossa nova campanha, Fique Seguro. Hoje eu não estou sozinha, hoje eu estou com meu irmão e minhas amigas. A gente vai arrecadar dinheiro para comprar materiais de proteção para as pessoas que trabalham lá no hospital. Por favor, podem ajudar a gente. Varia! Agora, nessa pandemia, Deus quer que amemos aos outros como a nós mesmos. Nós fazemos sabonetes e perfumes artesanais, que com dinheiro arrecadado nós vamos comprar APIs para as pessoas do hospital que não tem condições. É com você, Lulê! Oi, gente! Eu estou com sabonete e perfumes com minhas amigas. E também a gente está arrecadando dinheiro para a gente ajudar os médicos. Os médicos que precisam que trabalham com isso e que eles se protegerem, porque eles precisam muito dos equipamentos. E tchau! Bom dia! Fiquem em casa! Fiquem em casa!